Até o dia 16, quem passar pelo Poupa Tempo verá a van Procon Móvel estacionada. A ação, que faz parte das comemorações ao Dia do Consumidor, celebrado no dia 15, é conjunta com o atendimento que fica dentro do estabelecimento. Esse, voltado para o atendimento de solicitações. A gente aqui tem o atendimento ao munícipe de Jundiaí, onde ele vai poder registrar a reclamação e ter uma orientação. No nosso Procon Móvel, continua o Banco do Povo, que é a nossa parceria de muito tempo, e também recolhendo assinaturas com relação aos planos de saúde. Existe uma forte tendência a mudanças do plano de saúde, lá em Brasília, que não vão ser benéficas para o consumidor. Então, todos os Procons, as entidades de defesa do consumidor, estão mobilizadas com a baixa assinata. Outra importante ação dessa programação da chamada Quinzena do Consumidor é o novo site exclusivo do Procon Jundiaí. Desenvolvido pela Cijun, ele já está no ar com diversos serviços disponíveis ao usuário. A gente tem lá bloqueio de telemarketing, a gente tem o acompanhamento do processo para quem foi lá pessoalmente no Procon, a gente tem orientações para que o consumidor possa se prevenir, a não ter problemas, a gente tem o link do consumidor.gov, que é o site de reclamação também. Então, são vários serviços, mais diretamente à disposição do consumidor. A coordenadora complementa ainda que esse ano, um dos focos da Quinzena do Consumidor são as crianças. Escolas municipais receberão, a partir desta semana, atividades com ênfase nos direitos e deveres do consumidor. A trilha do consumidor é um jogo interativo, onde o aluno vai aprender um pouco do direito do consumidor brincando. Então, ele vai fazer uma trilha ali, em cada dado que ele joga, em cada casa que ele cai. A gente fala um pouco do direito, o direito à escolha, ao consumo consciente, porque essa garotada toda precisa crescer com mais opinião, com mais senso crítico daquilo que é bombardeado dia a dia na cabecinha deles. Alexandre Ronigman, procurador-chefe do Departamento para Assuntos de Cidadania da Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania, acompanha os trabalhos do PROCON e ressalta a importância dessas ações comemorativas na cidade. É muito importante as pessoas terem o acesso ao serviço prestado pelo PROCON, e justamente por isso que há essa descentralização. É levado o PROCON móvel até diversos órgãos, para que as pessoas tenham maior acesso ao serviço prestado pelo PROCON. A CIDADE NO BRASIL